Eu era criança e só queria ser adulto Hoje a nós aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui Não sei o que o Ferrari É o funk revolucionário, porra Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Não tem a geladeira pra depois voltar à garagem A vitória chegou, por isso só a gratidão É o que eu já falei, anota aí pros campeão A ponte errei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual, o Wesley alemão O emprego é reprodução de comunidade Sai fé, Deus me guiar A cobertura não tem a vista da lá de bateria Queria Criado por pouco, mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Paciência cruz, hoje passo de luz Sai povo e faleça, o Wesley alemão Que vida mansa, viva a liderança Rota de avança Eu amei, sou de perseverança Muita confiança Fica complicado pra nós que veio no pós Foi difícil esquecer Os barulhos da troteira Só desencantei os zumbos da corveteira São vários sonhos, vários pensamentos Igual de a vez de cada um, respeite o meu momento Se eu tirar o que não tá ganado Olha a turma, onde sobra nada Me deram só até no Google Me chamem de autodidato e lembra bem Quando cês querem a minha riqueza Eu vou ver que eu tava certo Fica para a safadeza e tem um coré As luzes sabem lá do céu Se café móvel me doi, as papas do maior troféu E ferpaus na minha garagem Mãsão para vários equitais Fico em sumir pra grada, mas não fui pra minha felicidade Ouvir os morar um milha abraçar pra muita idade É tão novinho que nem sabe que se aposentou Te ensinei virar um homem Mas provando amor, vou te ensinar virar um homem Eeeeh Ouvir o dar de respeito, seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Atenda pros seus erros, pobre o juvelho Por cada conquista que não vai dar Ouvir o dar de respeito, seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Eu era criança e só queria ser adulto Hoje a nós aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8, Ferrari, Lamborghini, Rouros, Porsche, Altura, Maquiláris Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Não tem a geladeira pra depois lotar a garagem Quando embora chegou Por isso só gratidão É o que eu já falei, anota aí pros campeão Ponte rei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão Vou te vi se esquecer o papo da gotela Confia se quiser, Pana, cara É o funk revolucionário, porra! Vou te vi se esquecer o papo da gotela Só te desencantei o zon da g Cone-te-ra, 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 Cone-te-ra Não, 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 não Obrigado.